Olá, turma! Tudo bem? Segue a revisão de inglês. Não esqueça, caneta e papel na mão. Vamos começar? Sejam bem-vindos! Vamos começar a revisão de inglês. Nosso primeiro conteúdo é sobre os pronomes demonstrativos. Os pronomes demonstrativos são usados para identificar objetos que estão perto ou longe de uma pessoa. Em inglês é muito simples, pois existem quatro formas. This, this para o singular, this, those para o plural. Vamos ver aí um exemplo. O objeto está na mão do menino. Isso indica que está perto. Então, o pronome a ser usado é o this. This. This is a ball. Esta é uma ball. Então, o this nós utilizamos para indicar algo que está próximo. This significa este e esta. O próximo exemplo, nós vemos o menino longe da bola. Então, o adjetivo é o that. Então, o that é utilizado para falar de algo ou alguém que está longe. E também no singular. That is a ball. Aquela é uma bola. That, para longe. That significa aquele ou aquela. Agora, como estamos vendo na imagem, o menino está com várias olhinhas. E está bem próximo a ele. Então, o pronome demonstrativo que iremos usar é o this. O this. These are my balls. Estas são minhas bolas. Então, o this é utilizado para falar das coisas que estão perto. No plural. This significa estes, estas. Agora, na imagem, a bolinha está longe do menino. As bolinhas estão longe do menino. Vamos usar o pronome demonstrativo. Those. Those para longe. No plural. Those are my balls. Aquelas são minhas bolas. Those. Em português, é aqueles ou aquelas. Vamos ver mais este exemplo. This is an apple. That is an apple. These are apples. Those are apples. Agora, vamos relembrar os nomes de algumas matérias escolar. Vamos lá. Math. Math. Matemática. English. 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 History. History. História. Geography. 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 Art. Science. 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 Art. 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 Vamos ver aí as matérias escolares. English. Math. Geography. Art. Agora, vamos ver as preposições. In e on. As preposições de lugar são utilizadas para falar das posições de coisas ou pessoas. Vamos conferir aí. A primeira imagem, o urso está dentro da caixa. Então, o urso está em. In. In é dentro. Dentro de algo. A segunda imagem, o urso está em cima da caixa. Sobre a caixa. Então, é on. On. Sobre. Em cima de algo. Vamos ver aí alguns exemplos. My books are in my backpack. Meus livros estão na minha bolsa. Isso quer dizer que meus livros estão dentro da bolsa. In my backpack. The books are on the table. Os livros estão em cima da mesa. Agora, vamos ver as preposições. In front of e between. Na primeira imagem, estamos vendo o urso em frente da caixa. Então, ele está in front of. Na frente da caixa. In front of. Na frente de. Na frente de algo. Na segunda imagem, o urso está entre duas caixas. Então, ele está between. Between. Between é entre. No meio de duas coisas. De dois objetos. Vamos ver aí alguns exemplos. The ball is between two boxes. A bola está entre duas caixas. Between. Between. Between é entre. No meio de duas coisas. De dois objetos. Vamos ver aí alguns exemplos. The ball is between two boxes. A bola está entre duas caixas. The car is in front of the house. O carro está na frente da casa. Agora, vamos falar sobre os artigos indefinidos. Qual eu devo escolher? Qual eu escolher? A ou in? A ou in? Vamos lá. A é um ou uma? Antes de consoante. O en? O en? Um ou uma também, mas antes de vogal. Vamos conferir. Nós iremos usar o a antes de palavras que iniciam com consoante. Vamos ver aí um exemplo. A baby. A baby. O a e o b é uma consoante. A baby. Vamos ver outra. A dog. A dog. Então, o de é uma consoante. A pen. A pen. Então, é outra consoante. A pen. Agora, vamos ver com in. In nós usamos com palavras que começam com vogais. Vamos ver aí alguns exemplos. An egg. An egg. Olha só, a letra é egg, vogal an egg. An orange. An orange. Estamos vendo aí a palavra orange, que começa com a vogal o e vem o n na frente. E agora, vamos ver. Próxima palavra é ice cream. Ice cream, que começa com a letra i. Então, vamos colocar o an ice cream. O n aí na frente também. Então, é isso. Keep learning. Continue estudando. See you soon. Bye, bye.